Este é um exercício da plataforma Khan Academy e diz-nos o produto 75 vezes 61 é igual a 4.575. Usa o facto anterior para escreveres o produto abaixo como um número decimal. Queremos escrever este produto aqui como um número decimal. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, então o truque é perceber que 7,5 é a mesma coisa que 75 a dividir por 10. Então nós podemos escrever este 7,5 como 75 a dividir por 10. E depois estamos aqui a multiplicar por 0,061. Mas reparem que 0,061 é a mesma coisa que 61 milésimas, ou seja, 61 a dividir por 1.000. Então nós podemos escrever esta parte aqui, este número decimal, como 61 a dividir por 1.000. E reparem que também podíamos ter escrito isto em termos de frações. 75 a dividir por 10 é a mesma coisa que 75 décimos. E depois, 61, isto vai estar a multiplicar por 61 a dividir por 1.000. Mas 61 a dividir por 1.000 é a mesma coisa que 61 milésimos. Então agora reparem, esta multiplicação aqui de frações pode ser feita multiplicando os numeradores e multiplicando os denominadores. Então isto aqui vai ser igual a quando? Vai ser igual a 75 vezes 61. Vou escrever aqui, 75 vezes 61 a dividir por 10 vezes 1.000. 10 vezes 1.000 é a mesma coisa que 10.000. Então este produto aqui vai ser igual a esta fração. E também podíamos ter pensado aqui em termos desta igualdade. Esta igualdade aqui de frações corresponde ao facto de que, ao fazer aqui esta conta, eu primeiro posso fazer 75 vezes 61, vou escrever aqui 75 vezes 61, e depois dividir isto tudo por 10 e depois ainda dividir por 1.000. E depois dividir isto tudo por 10 e depois ainda dividir por 1.000. Muito bem, agora chegamos à parte interessante. É que 75 vezes 61, eles dizem-nos que é igual a 4.575. Então nós podemos escrever aqui 4.575 a dividir por 10 e depois a dividir por 1.000. Mas dividir por 10 e depois dividir por 1.000 é a mesma coisa que dividir por 10.000. Então eu posso colocar aqui a dividir por 10.000. E isso também é muito claro aqui nesta fração. Nós estamos a dividir 75 vezes 61, que nós sabemos que vai ser 4.575. E estamos a dividir este número por 10.000. Cá está, estamos a dividir 4.575 por 10.000. Agora, o que é que é 4.575 a dividir por 10.000? Bem, isto são, aqui até se pode ler aqui nesta fração, são 4.575 décimas de milésima. E aqui também temos 4.575 décimas de milésima. Então vamos colocar aqui várias casas decimais. Temos aqui uma casa para as décimas, para as centésimas, para as milésimas e para as décimas de milésima. Então nós temos 4.575 décimas de milésima. Vamos escrever aqui 4.575 décimas de milésima. E já podemos colocar aqui os resultados. Vamos ter 0,4575 como resultado aqui para este produto. E eu já sei o que é que vocês devem estar a pensar. É que há uma regra que diz que quando nós multiplicamos dois números decimais, o que nós podemos fazer é essencialmente ignorar a vírgula. Ou seja, começamos por ignorar a vírgula e multiplicar simplesmente aqui neste caso 75 por 61. E vamos obter um certo resultado. Que aqui nos dizem que resultado é esse. Dá 4.575. E depois o que é que nós fazemos? Nós vamos contar o número de casas decimais. Então temos aqui, deste número decimal aqui, temos uma casa decimal. Deste aqui temos 1, 2, 3. Contamos e somamos. Temos 1 mais 3. Ou seja, 4 casas decimais. Então, depois de fazer este produto sem vírgulas, que vai dar isto, o que nós vamos fazer é colocar aqui também 4 casas decimais. Neste caso, é como se a vírgula estivesse aqui à direita do 5. Nós andamos 1, 2, 3, 4. Ficamos com 0,4575. Que é exatamente este resultado aqui. No fundo, o que nós fizemos aqui foi tentar perceber porquê que este método aqui funciona. Porque na prática, quando nós consideramos 75 em vez de 7,5, na prática estamos a ignorar o facto de que 75 está dividido por 10. E aqui, quando consideramos 61 em vez de 0,061, estamos a ignorar o facto de que 61 está a dividir por 1.000. Então, como na prática aqui estamos a dividir por 10, aqui o produto também aparece dividido por 10. Como na prática aqui estamos a dividir por 1.000, aqui o produto também aparece dividido por 1.000. Então, na prática, ele aparece dividido por 10 e depois dividido por 1.000, que é a mesma coisa que dividir por 10.000. Mas dividir por 10.000 é a mesma coisa que andar com a vírgula 4 casas para a esquerda. E é por isso que este método aqui funciona. No fundo, esta é a explicação para nós, numa multiplicação de números decimais, podemos esquecer a vírgula, somarmos o número de casas decimais e depois colocarmos aqui esse número de casas decimais.